Oi gente, bem-vindos! Eu sou a Mônica Valença. Vamos para mais uma quarta-feira de vendas. E nessa quarta-feira temos Saldão. Muitas plantas suculentas por R$ 12,90, R$ 14,90. Plantas que estavam no catálogo por R$ 20,00, outras R$ 18,00, outras R$ 16,00. Vamos então às regrinhas. Faço os envios às terças-feiras. Pagamento pode ser por PIX, depósito ou transferência bancária. Também tem opção de cartão de crédito parcelado. Tenho loja física. Se alguém se interessar e vir até a loja física, é só agendar pelo mesmo WhatsApp que aparece aqui na telinha. Até sexta-feira, ou enquanto durar o estoque, elas estarão nesse preço. Ao longo do vídeo, eu vou mostrando quem está na promoção e o valor. Além das suculentas que eu mostro aqui sempre nos vídeos, sempre tem outras diferentes no catálogo. Eu vendo suculentas a partir do pote 6. Várias espécies com diferentes preços. R$ 5,00, R$ 6,00, R$ 8,00. Tem para escolher aí à vontade. Da menor até o pote 11. Da Lulu, no pote 9. R$ 12,90. Equeveria Wind of Change. Forma Colônia. Super Primavera de R$ 18,00. Nesta semana, ela está por R$ 14,90. Pote 11. Equeveria Gusto. Linda, linda. Fica com a coloração belíssima. E é muito prolífera. Esta semana, ela está R$ 14,90. Sinocrácula Índica, por R$ 14,90. Tenho alguns exemplares da Cedeveria Letícia. De R$ 18,00, R$ 14,90. Bassiful, no pote 9, também R$ 12,90. Sempre Vivo, por R$ 14,90. A Equeveria Momoca, no pote 9. De R$ 16,00, por R$ 12,90. Tenho a Graptoveria Blue Song, já em Colônia. Lindíssima. Fica cor de rosa essa planta. Algumas de Onisos, pote 11, com várias camadas. Paceveria Mullery. Equeveria Marrom. Pote 11. Equeveria Jade Butterfly. Equeveria Amable. Equeveria Flat Varegata. A Graptoveria Pinkdona, dupla, bicefálica. Ou só uma roseta. Equeveria Nixana, com três rosetas. Por R$ 12,90. Equeveria Cante, no pote 11. Eônio Liliped, no pote 9. Equeveria Salmão. O único exemplar da Equeveria Ceniza. Hoje ela está por R$ 14,90. Leopoldina, também, entra na promoção. Equeveria Blue Ruffles. De R$ 18,00 por R$ 14,90. Acolade, pote 11. Equeveria Concrete Jungle. Equeveria Luella. Sedum Krajj. Duas rosetas. Walter Lille. Pote 11, assim como a roseta. Ou duas rosetas. Subcorimbosa, no pote 9. Dois exemplares da Equeveria Rainbow. Ela está no pote 9, olha. Mas é pequenininha. A menor Equeveria do mundo. Que é a Equeveria Atomy. Olha, gente. Pote 8, olha só o tamanho dela. E ela forma uma colônia bem linda. Calanchoe Fantastique, no pote 9. E Calanchoe Fantastique, no pote 11. Titanópsi Calcário. Crássula Rupestre Marnieriana, com três ou duas hastes. Essa aqui é Variegata. Equeveria Alba Aloha. Pote 11. Este único exemplar aqui, da Equeveria Laurence, por R$ 12,90. Único. Cedeveria Pink Granite, assim com três hastes. Três mudinhas, podemos dizer assim também. Ou também você encontra no catálogo, no pote 6, com uma mudinha. Spring Jade, tenho ela no pote 9 e em Colônia. A Melody, no pote 9. Também na promoção, R$ 12,90. Dusty Rose, no pote 11. Equeveria Pluto. No pote 6, eu vou ter o Purple Dream. Pachifito Blue Bean. R$ 10,00. Eônio. Também está na promoção. Lembrando que eu faço orçamento sem compromisso. É só passar o FEP do seu endereço. Eônio com Kel, também na promoção. Rosinha do Sol Varegata. Douglas Hutt Única, no pote 11. R$ 12,90. Ana Campsero Basiquei. R$ 14,90. Este único eônio, arbóreo, R$ 14,90. Adromichus Maculatus. Apenas dois exemplares desta, acho que é uma eufórbia. R$ 14,90. Cedo Major. Tenho apenas quatro exemplares dele. R$ 14,90. Promoção. E alguns exemplares da Blue Elf. Blue Elf, pote 11. Também entrou na promoção R$ 14,90. Este único exemplar do Cedo Obeso, por R$ 14,90. Colônia da Olívia, R$ 14,90. Snow White, de um lilás muito lindo. Dólar Variegata. Entrando na promoção de R$ 15,12,90. Tinker Bell, no pote 6. Ádria Babalu, no pote 6. Roseta Pequena. Está saindo a R$ 20,00. Cedo Cuspidato. Pote 6, R$ 5,00. Graptoveria, Pink Donut. Tolimanensis Green, pote 11. A Tolimanensis Green também entra na promoção. Equeveria Red Holly. Tomaram banhinho. Estão tudo bonitinhas. Equeveria Camaleon, Bicefálica. A Lúcia Marrom também entrando na promoção. Se não me engano, 18 estava no catálogo, por R$ 14,90. Blue Ace também entrando na promoção. Tem uma Lulu também, preço normal, em Colônia. Pote 11. Equeveria Lotus. Crassula Umbert. Esta aqui, acho que é uma Euphorbia. Olha, pote super cheio, gente. Tapete Persa, pote 11, grandão. Margarete Rappin. Olha que linda que ela está, várias camadas. Equeveria Cetosa Rondelli. Colônia. Algumas unidades da Equeveria San Léus. Blue Lotus. Agora, eu vou mostrar alguns vazinhos fofos. Essa é a girafinha. Vaquinha deitada. Regador. Cachorrinho. Cachepô com pintura da Costela. Costela de Adão. Tem o pequeno. E esse maior. Com a mesma pintura da Costela de Adão, tem o regadorzinho. Vazinhos pequenos. Vazinhos pequenos. Nas cores amarela. Laranja. E azul. Pássaro. Cachepô menina. Neste modelo. E neste. E tenho essa mini bacia. Modelo ideal para quem gosta de fazer bonsai. Ou mini jardins. Tenho ela nessa cor. E em outras estampas. Outras cores. Com furo. Cachorrinho de porcelana. Cachepô. Neste outro modelo. Tem nesse modelinho também. Marrom. E este aqui. Que tem o pezinho. Ursinho. O marrom. E preto. E tem o cachepô gatinho. Marrom. Elefantinho. Como cachepô. Tartaruguinha pequenina. Vem com furo. Corujinha. Como cachepô. Não vai com furo. Equeveria gavóides. Romeu Taurus. Cacto cérebro. Adromixos maculatos. Senécio ravorte. Em pote cheio. Ou mudinhas. Com uma haste. Serengete. Serengete. Ravortiópsis. Planta de sombra. E esta conhecida como unha de gato. Falcária tigrina. Virginia Lee. Também decapitada. Grandona. Big Red. Francesa. Cedeveria Pink Granite. Pink Pride. No pote 9. Cedo. Chocolate. Pote 11. Uma ótima semana a todos. Um bom fim de semana. Entre em contato. Faça orçamento sem compromisso. É só passar o seu CEP. Do endereço. Que eu faço cotação sem compromisso. Tchau, tchau.